A DEN de Sport A DEN de Leão A DEN de Leão Náááá É assim né Como é que é, estamos bem? Está tudo Eu via dar tudo É para fazer, é para fazer a sério Estou muito pouco confortável com isso Porque eu não tenho o teu corpo Aperta isso como deve ser Queres que eu vou te ajudar? Mas como é que se aperta? Há uma técnica? Não, não há técnica Mas tens que apertar melhor O cinto é bem pequeno É bem pequeno? Eu vou te ajudar Então vá, anda lá Já estamos aqui a fazer obras Eu agora vou ter que entreter as pessoas Enquanto tu vês aqui Que isto está aqui a rolar Agora vou dizer Eu para andar à porrada Sem isto já é difícil Agora com isto Isto não dá jeito nenhum Vamos lá É pá, mas assim eu não fiquei no plano O Homem é a Terra não tem risco Porra, bem, eu não respiro neste momento Neste momento estou em apneia Estou em apneia Pá, entretanto não tenho as minhas notas Espera aí Nem preciso de notas, não é? Estou aqui, tu é que mandas Não Eu nunca tive tanto medo Aqui nesta cadeira Não tenho medo, não faço mal a ninguém Pá, normalmente estas t-shirts ficam sempre largas aos jogadores E de repente temos aqui um homem todo fit Não, está-me para ser uma licra Ah, pois está Também é a culpa das férias, mano Mas tu dizes que estás mal agora Eu estou horrível Porra Tive de férias Com ilhação, pá, para mim Não, estás muito bem Eu curti assim, assim como tu Magrinho, estás a ver Ah, mas é que eu não sou magrinho Porra, meia-se Eu sou um falso magro É que eu tenho barriga, pá Pá, o que é que eu posso dizer? Tu és meio magro Tens um bocado uma bochazinha Mas pá É, estás a ver Tu sabes Mas estás bem, estás bem Olha, mas estás feliz de estar aqui ou não? É, tem de ser Tens de dizer, não é? Tens de dizer Tens de dizer Pá, tem de ser Tens de correr e tal Obrigado 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 pelo convite Pá, obrigado Estou feliz de estar cá Olha, eu tive a investigar Tive de investigar Algumas coisas sobre ti E uma A única coisa que eu A única certeza que eu tenho É que tu não gostas de praia Não gosta? Como é que sabes disso? Porque a sensação que eu fiquei Quando tu vieste os Jogos Olímpicos É que tu odeias apanhar um bronze Já Praticamente isso Eu não gosto muito de praia Mas Mas aqui o apanhar o bronze Tanto da praia como das medalhas, não é? Já Já Essa foi forte agora Eu não gosto de apanhar sol Não gosto E não gosto de apanhar bronze Eu gosto de apanhar mesmo aquele O ourozinho Estás a ver? Pois é, pá É que toda a gente Toda a gente A dar-te os parabéns Manifestações públicas Figuras de Estado Recessão no aeroporto E tu, meu Não curtes? Pá, não curti Não curti Mas isso não é muito É pá, não é demais? É pá, não É demais Mas pá, para mim não Para mim não Porque eu não ficava Eu não fico bem bronzeado É pá, tentei 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 sorrir um bocado Tentei mostrar aquela cena Mas não estava feliz com Mas porquê, meu? Porque é que Olha, eu acho que é um grande efeito É, é um grande efeito Mas Na minha expectativa Para os Jogos Olímpicos Era muito elevada E quando eu olhei para o sorteio Quando eu olho para o ranking mundial Não havia ninguém que podia me ganhar Naqueles Jogos Olímpicos Tirando o coreano e o japonês E naquele dia Era o meu dia E eu tinha tudo para fazer Para vir com o ouro no pescoço Então, mas Ok, não aconteceu Tudo bem Mas o que é que Ou seja Apesar de tudo Tens uma medalha Não é? Tem, tem O que é que O que é que tu podias fazer mais? Achas que O problema foi teu? Ou achas que O problema não foi meu O problema foi mesmo As câimbras que me deu Câimbras na mão, não foi? Já E só que O dia de sair do lugar E foi horrível E depois de ter perdido Com o coreano Fui um bocado abaixo Porque não queria me perder Então, mas ouve lá E nem por cima Tiveste aí uma cena física Não é? Já Que não ajudou Que isso acontecesse E mesmo assim Sacas um bronze É pá, eu acho que devias Estar em paz com isso Mas eu acho que não devias estar Não, em paz não Eu vim Até chegar antes dos Jogos Olímpicos Vi com dois títulos mundiais E estava na altura De chegar aos Jogos Olímpicos E dizer Vou limpar aquilo Com uma possibilidade E estava tipo mesmo Com aquele chip mesmo que ia Vai acontecer Sim E naquele dia Acordei e olhei para cima E dizer Olha, eu vou ganhá-los todos Infelizmente a câimbra Foi mais forte que eu É só tu que pões essa pressão A ti Ou alguém que põe mais essa pressão? Eu meto a mim mesmo E o meu treinador também Me incentiva Nós temos a mesma ambição De ganhar e fazer História E tu achas que não fizeste já a história, meu? Não Eu gostaria mesmo Ser campeão olímpico O meu objetivo aqui sempre É relativizar E fazer um bocado de terapia De vocês não sentirem tanta pressão Porque eu acho que Essa pressão toda Agora já estás a pensar em Paris Estou Estou Agora eu vi de férias Agora eu tenho que pensar em Paris Nas férias pensaste em Paris? Pensei Pensei na Zia Eu não curti bem as férias Eu tive uma Lívia Mas estava com uma grande Zia Porque Olhava para a internet E via Os meus colegas Comandaram a dor E eu não E ficava É pá Eu percebo o que estás a dizer Mas é pá Isso Como é que isso resolve? Resolve é Apresentámos já o projeto Para 2020 Fogo, achas que sim Vimos para Paris Achas? Metemos a treinar É pá, mas isso é grande a pressão já Não é, não é nada Não é Não sinto pressão Tu curtes aquilo? Eu curto aquilo Eu curto me divertir Andar porrada Praticamente é isso que eu me sinto E quando estou no judo Estou me divertido Parece uma criança feliz A dar porrada nos outros Isso é ótimo Então vamos lá Então, mas espera aí Então não precisas dessa pressão toda Só para ganhar Se tu tiveres mesmo Ou seja, não é só a competição Que a Lívia alicia Tu também curtes a cena De andar à porrada Sim, curto andar à porrada nos treinos E curto andar à porrada Mas de novo Andar à porrada no tapete Então quando estás Sim, sim, no tapete Sim, sim Então quando estás à porrada no tapete Pensas em Paris? Penso Penso como é que eu vou estar lá Da melhor forma possível Já começo a pensar isso Como é que eu vou estar em Paris? Consegues divertir ao mesmo tempo Pensando nisso? Não Isso é mais difícil Há muita malta que não consegue Mas eu consigo Consigo dizer assim Eu vou estar em Paris Eu vou estar-me divertido E vou conquistar a minha medalha Vou pensar sempre assim E eu vou estar com esse pensamento positivo E sempre que eu te ver com preguiça De treinar Eu penso sempre naquilo Jorge, não esquece Que tu prometeste a ti mesmo Que tenho que conquistar a minha medalha em Paris E eu vou sempre acordar Com aquela expectativa De agora tenho que treinar Todos e conquistar a minha medalha em Paris Mas ainda não comecei a treinar Mas já às vezes Quando vou fazer alguma coisa Penso sempre isso Então mas calma Worst case scenario O pior cenário possível Imagina Palavras em inglês aqui Para aquele menino Que gosta sempre de falar em inglês Ele hoje não está a falar Ele está com medo de ti Não, não tem medo Ele normalmente Quando vê-vos o futebol Fala que se farta Ele está ali Está ali Está todo borrado Está com medo Olha que eu não sou muito bom no inglês Imagina Corre mal em Paris Tenho 28 anos Vou estar nos jogos Em Paris Com 32 Já estás a pensar nos outros E vou já pensar no outro É sempre a querer mais Eu quero sempre mais Eu quero mais Mas isso não chega a uma altura Em que esvazia Em que um gajo não Eu revejo nisso Porque eu também tenho isso Na minha profissão De uma forma diferente Tipo olha Agora fiz um solutivo ali Agora quero no Coliseu Agora se quero no campo pequeno Agora quero Mas há mais que isso Mano Vou ser sincero contigo Eu tenho sempre fome Tenho fome de conquistar algo E tenho sempre uma ambição Em cima de tudo Eu quero ser o melhor Todos os tempos Eu vou trabalhar para ser o melhor Eu admiro isso E eu gosto de desafios E sempre que me põem Um desafio à frente O meu treinador É uma pessoa que me põe Comente os desafios E as metes à frente E eu tento sempre A cancelo todos E eu quando Mesmo as coisas Podem correr mal Mas na próxima Eu vou levantar a cabeça E vou conquistar Há sempre altos e baixo E um gajo tem que estar sempre E como é que lidas Quando não ganhas? Vou mesmo abaixo Vais abaixo? Já vou abaixo Porque eu sou Uma pessoa que luto muito Para ganhar tudo E quando as coisas Não me correm bem Fico um bocado frustrado Porque eu treinei tudo Dei tudo Depois eu não consigo Arranjar uma justificação E muitas vezes Quando falha É por falha técnicas Minhas O meu treinador De fazer uma coisa Fiz a outra Acabo sempre por falhar Então é essa que Mas não nem sempre Acredito nem sempre Seja porque tu falhaste Às vezes também Há certas conjunturas Outro mais forte Naquele dia É isso? Não pode haver um dia Em que há um que Sim, sim Sim, sempre valores É isso Mas quando um gajo Está com aquele chip ligado Não há dia de falha É dia mesmo de As coisas podem ocorrer mal Mas não podes ter falha E não é desgastante isso? Tu estás que Queres sempre Não há um dia Em que não podes Tipo, ok Queres sempre mais Mas há um dia Acorde que quer menos Não Mas não fazes bem De vez em quando Um dia em que queiras menos É pá O dia que eu pensei Que eu quero menos Vale a pena ficar em casa Porque não vou sair da minha casa Mas será que não Pá, imagina Não sei Eu preciso de momentos também Por exemplo A minha profissão é um bocado diferente Mas na criatividade Para ter ideias Eu se estiver sempre a tentar ter ideias Torna-se uma fórmula E eu não vou ter ideias sempre Claro, claro Portanto às vezes preciso desligar Ir ao cinema Claro, claro E vou ao cinema Apanho um ângulo diferente Apanho Mesmo a comer qualquer coisa diferente Estás a ver Achas que aí não vais buscar também Ou seja Fora da competição Não podes ir buscar também qualquer coisa? Vou Vou buscar É por isso O motor não me deixa Põe-me a fazer outros esportes O que é que fazes mais? Eu curto fazer boxe E o motor não vai-me pôr no esporte Para refletir um bocado É verdade Eu achava que tu vinha a dizer Vela Não É pá, mas isso também é porrada Tem porrada Mas o boxe é uma luta de inteligentes São dois homens que me presentam a bater um ao outro Os gás dançam Mexes É mais coreógrafo É aquilo é o meu coreógrafo E aquilo prendes muito Ao mesmo tempo estás a refletir Porque tu pás bater na pessoa Tu não chega ali Porque tu és muito grosso Agora pima, pima, pima Porque aquilo não é assim No boxe não é assim Tens de ser inteligente A forma como vais bater nele Ao mesmo tempo tens de defender Tens de defender e rebater Pá, aquilo é um jogo De cintura Achas que conseguias ser campeão mundial de boxe? Não Se te aplicasses? À minha altura Eu sou muito baixo para o boxe Já me chamou Mike Tyson Já ouvi o José Fidalgo dizer o mesmo dos modelos Ele era baixinho para o modelo E está aí na cara das novelas Não sei Se eu fosse mesmo bom no boxe Trabalhava para isso Se me pôr um desafio à frente E tiver uma ambição para ser melhor no boxe Lutava para ser bom Então o que é que decidiste ser o melhor no judo e não no boxe? O que é que te fez ir para o judo e queres ser o melhor aí? Assim, porque no judo foi a modalidade que me ia ver aos esportes E o meu treinador me ia ver aos esportes no judo Pá, eu no boxe nunca tive aquele... E como é que foi isso? Eu aos 13 anos ia ver o meu treinador a dar o judo Porque eu ia dar de maio Então a gente tinha sempre aquele conflito da maio com cova-de-amora Então a gente ia... Sim, sim E ela não faz desenho Então o que é que fazia? E eu todos os dias de manhã E a tarde Ia ver treino de judo para poder aplicar nos futs A sério? Pá, e aquilo era tão bom Que eu comecei a gostar daquilo Sim Pá, tal dia o meu treinador me convidou para treinar Pá, Jorge, queres vir treinar? Pá, quer E fui pedir a transação da minha mãe E a minha mãe disse Pá, treinar E fui lá E fui lá Ao longo do tempo fui ganhar um vício para aquele desporto Que eu já estava a ser bom Aí eu li para o montador e disse Que tinha a expectativa para ser um bom judoco E disse Pá, então vamos trabalhar para isso É que o judo não é porrada de rua Que podes vir buscar uma garrafa e mandar a cabeça do outro Não, não É uma disciplina aquilo É uma disciplina, o judo é uma disciplina E a disciplina é muito importante no judo E eu tive que aprender isso tudo Porque o gajo que via de luta de rua Curtia bem aquilo Ao mesmo tempo chega para uma modalidade Que existe muita disciplina E muita determinação E muito foco E eu disse Tem que mudar Tem que educar Tem que mudar o outfit Que é um gajo de luta de kimono Para não dar jeito nenhum É pá O que é que é o kimono? O que é que se usa isto? Tem a ver com a tradição? É a tradição do japonês É pá, distingue o branco e o azul Porque são dois kimonos, branco e azul Qual é a diferença então? Ajuda-nos É pá Para eles Eu sei isto tudo Tu sabes? Duvido muito que sabes Pá O branco O japonês usa só o branco Porque é a situação de respeito E a paz O azul é o azul Porque para definir os atletas Para não ter dois atletas Ah ok Só isso Porque até que no Japão Não se dá muita importância Se eu tomando azul Só o branco Eu acho que só tive nos jogos ao livro Porque nunca sei dizer o nome dos atletas japoneses E então é o azul e o branco É mais fácil Fica mais fácil definir as coisas E o campeão Não é estranho Tu és bicampeão mundial Certo? Não é estranho o bicampeão mundial Ser português e não ser japonês? Não Não é estranho Eu não sou japonês Apesar de ter o Olhos em Bico Mas pronto Mas a tradição O desporto vem do Japão É a tradição Mas só que os europeus agora estão muito fortes E os japoneses Os japoneses têm um judo clássico Nós temos judo europeu Que é muita força Muito É pá O judo mais É um judo completamente diferente Não tem nada a ver É um judo mais tático Eles são um judo clássico Tudo base de pegas Nós somos mais a andar forte Haverá preconceito dos judocas japoneses Por acharem que os europeus É uma modernice Não A forma como fazem judo Não? Ok Pai acho que não Porque eles também vêm sempre para a Europa Para aprender um bocado do estilo de judo Que nós temos Ok Para adaptar Diga-me eles não faziam musculação Mas agora já fazemos musculação Nós na Europa só fazemos peso, peso e judo E a usada é só judo de manhã à tarde Quanto é que te levantas? Dispina tem 180 Agachamento tem 300 Mas estou fraco O objetivo é sempre mais Quanto mais quero Eu vou dizer Eu vou levantar um bidão da Vitalis De 5 litros Já fiquei com artroses Não Sim, sim Eu estou muito de uma forma Pai, estou muito de uma forma Tens que começar a treinar judo Vá lá um suporte nos dias Fazemos isso? Já Olha aí Olha aí o conteúdo Agora lá Mas tens de ser amiguinho Vou ser amiguinho Ou vês lá treinar musculação comigo Mas isso eu não curto Eu curto é brincar ali Não achas que é muito sozinho É só levantar ferro É uma coisa muito Pá, divertir-te bem levantar peso Também tem a sua piada Tem a sua graça Levantar peso Olha, antes de ir para o peso Então ajuda-me lá aqui Pai, não percebo bem as regras Eu sei que há o Ipom Tem Ipom Que é o que eu conheço mais Vazar Vazar, exatamente Vazar e Iuco Explica-me lá as regras Como é que funciona o jogo? O caído de costa É Ipom De lado Vazar Caído de rabo Iuco E as duas a cu? Pode dizer na boa Não se preocupe Depois são a definição de como é que cais O combate tem 4 minutos E dos 4 minutos tens de projetá-lo para o Ipom Para acabar o combate o mais rápido possível Ok Podes projetar de vazar Que é 10 pontos E o Ipom É 100 pontos Ok E não tem É 4 minutos É 4 minutos Mas termina quando o primeiro fizer Ipom Não é? Já Se marcar 2 Vazares É Ipom Ah ok Então se ninguém fizer Ipom Se um fizer Vazar Ganha por Vazar Mas se ao fim dos 4 minutos Então estiverem empatados Como é que resolve? Vai ao Gondoscore Ok Que é a marca que ganha Gondoscore Que é a marca que ganha Ah ok É uma luta que Continua ali durante muito tempo Só quando um pontuar É que acaba o combate A sério? É mesmo fixe Qual foi o máximo tempo Que tu já estiveste num combate? Epá Pouco tempo Porque eu tenho muita explosão Vou-te explicar porquê Por rumo aos Logos Gás Eu tenho muita explosão Os atletas que têm muita explosão Têm pouca resistência Sim O que acontece Durante os 4 minutos Eu tenho que matá-los Ah porque senão Ficas cansado Ah porque eu fico cansado E como tenho muita massa muscular E sou muito rápido Sou muito explosivo A resistência acaba ao longo do tempo Então o que acontece Fazer? Entre os 4 minutos Tenho que resolver o combate Se não Já perdi Já perdi No geral na vida Tens pressa para resolver as coisas? Repara como fiz esta ponte brilhante Como estavas a falar De resolver os combates rápido Fiz uma ponte para a tua vida pessoal Não, nem tudo Às vezes as coisas Nunca tem que ter calma Esperar que as coisas aconteçam E não sempre Às vezes sim Às vezes também não É que tu tens a pressa de combater Tens a pressa da medalha Mas tens de esperar 4 anos Para uma nova Agora 3 3 Pá Mas tenho que ter calma Sabes porquê? Porque ainda existem muitas coisas Até chegar Até chegar aos Jogos Olímpicos Quais é que são os passos? Tenho campeonato da Europa Tenho campeonato do Mundo Tenho que defender o meu título Ainda falto Mas o campeonato do Mundo Para ti é menos importante Do que os Jogos Olímpicos? Nem menos importante Mas a medalha Olímpica Tem um peso completamente diferente Que o campeonato do Mundo Eu não consigo te explicar Mas é um peso na tua cabeça só? Não É em cabeça de qualquer pessoa Mas quem é que define isso? No fundo isso é uma É uma construção comum social Mas não é É pá Mas tu vês numa sociedade Se tu tivesse uma medalha Olímpica E tivesse uma medalha dos Jogos Uma campeonata Mundial E uma campeonata nos Jogos Olímpicos São completamente diferentes O peso social São completamente diferentes É Quantos campeonatos é que ganham o Maradona? Maradona? Não sei Mas ganham menos do que Pelo menos em clubes Ele estava no Nápoles Não ganham muitos Não Mas é o Maradona Maradona Mas isso também tem a ver com a ambição do atleta A atleta chega a uma altura Que não tem muita ambição Mas eu nem estou a falar de ambição Estou a falar de Para a modalidade É mais importante Ter ganho uma medalha de ouro Ou ser um gajo No judo Que sempre foi um Olha um gajo disponível Para vir aqui falar Um gajo Um gajo que está aí Que tem Está de sorriso Um gajo que faz uma dancinha No final do combate Isso também faz a parte do game Mas sim Para a modalidade Tem que ter um gajo que ganha medalha É muito importante quem ganha medalha Porque também faz crescer a modalidade Não é só um gajo que esteja lá Que faz bons combates E faz uma dancinha E no final não ganha nada Para a modalidade Tem que ter medalhas Porque as modalidades vivem de medalha Não vivem de dancinhas Nem de bronze E outras medalhas Mas para a modalidade Calma Estás a falar do quê? Para o judo Mas há sempre alguém que vai ganhar a medalha Há sempre Há sempre Mas se não for Ah Estás a falar para a modalidade Em Portugal Exatamente Ok ok Mas o judo português Se temos um campeão mundial Eu presumo que esteja bem entregue Por enquanto ou não? Sim Está Duas vezes seguidas Estás bem entregue E como é que está o futuro do judo? Tu tens que idade neste momento? Tenho 28 anos Até que idade é com um atleta? Eu quero ficar no judo até os 35 anos É o que eu já pus na minha meta Mas se não ganhas uma medalha de dor até os 35 Aposto que vais mais longe? Há Fico até os 38 Mas sim Só que eu vou me arrebentar a minha carvala toda Porque eu vou estar sempre A meta expectativa muito alta E vou estar sempre É pá Mas eu acho que era bom Um gajo também Às vezes não ter Eu sinceramente Pelo teu foco Eu sinto que vai acontecer Pá Eu também acredito que sim Eu estou a trabalhar para isso Eu tenho a minha mentalidade Porque eu também sinto A minha psicóloga também Que me sentiva muito para isso E faz Aulas disto com alguém E ela me sentiva muito E ela me apoia Nas decisões que eu tomo Ela faz-me ver O lado errado disso E o lado positivo disso Mas eu como disse Quero tanto Porquê que não? Claro Vamos trabalhar para isso Eu percebo Sim Mas é Aqui a questão é Quando depositas demasiado Só num objetivo Se não o conseguires Depois há um esvaziar E portanto é bom também É assim Neste momento Não vou estar a esvaziar Porque assim Eu já fui campeão do mundo Já tive uma medalha Nos Jogos Olímpicos E o próximo Jogos Olímpicos É para conquistar Aquilo que falha Sim Então mesmo que eu falhar Mas eu tenho a expectativa Que eu já Já vou com Já vou com aquilo Cheio de medalhas E se correr mal Vou dizer assim Olha Pelo menos já tenho Dois títulos mundiais Já fiquei de ser Nos Jogos Olímpicos Agora vou divertindo Com aquilo que eu tenho Mas claro que eu quero mais Eu sou uma pessoa Eu tenho fome Tenho fome de ganhar Então olha Então vamos Vamos testar aqui O teu espírito competitivo E vamos jogar com a trelinha E vamos ver quem é que ganha E pá Nunca fui bom nesse jogo Mas Mas o que me interessa É um gajo que é competidor Portanto Começo o B ou é? Bora Vamos lá Isto tem alguma estratégia? E pá Eu acho que isto é capaz De demorar bastante Ou não? Querem que seja o Corrado? Não, não, não Nós temos de escolher Isto dá para ser na diagonal Não dá? Porquê vermelho? Podia ser o teu Corrado? Pois é, pois é Pois podia Olha isto fica-lhe bem Isto fica-lhe bem És um Sportingista de coração? Estás-me a dizer? Sou-se português Costumas ir ao estádio ou não? Já Ainda quando Porto vivo lá Como é que eu vou pôr? Pois tu normalmente Tu costumas ir ao estádio Que é para exibir os teus troféus Não Já Mas costumo ir aos Mas ali ao intervalo Já Até enjoa às vezes Mais um título para Jorge Fonseca Já Mas vou lá para ver E apoiar os jogadores a bola Que eu gosto de perder futebol Então acho que Podemos ir jogando Eu sim A minha estratégia é de extrair-te Enquanto tu ganho O 4 em linha Já Mas eu acredito que não vais ganhar de certeza Achas que não? Ah pois Eu já estou aqui a ver Estratégias paralelas Mas é que agora não posso pôr Não, quer dizer Isto agora Agora é que se vai começar a definir Claro, claro, claro Agora é que se vai começar a definir Claro Enquanto estamos aqui a fazer isto Eu vou lendo aqui Pequenas passagens Que tu tiveste Eu li aqui uma entrevista tua Eu falhei agora Acho que não sei Agora como ele me disse que eu ia perder Eu fiquei mais consciente Pá, peraí Já Toda vez te dito nada Ah, pois já Ah, foi uma falha minha Ah, mas já ganhou na mesma Ele já ganhou Eu sei, mas Joga Mas se ele jogar Joga Toda vez não diz nada Se ele jogar aqui Peraí Ele já tinha ganho Não, mas se tu jogaste na mesma Tens que jogar ali Peraí Calma, eu agora vou ter que Me livrar de alguma forma Mas não dá já Já não dá Não, deixa eu te jogar Não, não de outra Ah, dá, dá Dá, dá Dá, dá Já ganhei Eu sei que podes ganhar Não, tu ganhas Se fizeres ganhas Pá, mas eu posso Aqui o Pentequino Olha, já foi Já foi Não, não, não Já foi Não, não, não Já foi Já foi, ganhei Então, apá Então Mas as pessoas As pessoas sabem As pessoas sabem Que eu ganhei Não, tu não me ganhaste Tu não me ganhaste Tu não me ganhaste Esquece lá Este gajo Está sempre contra mim Estás a ver Ao menos no judo é justo E é só um contra um Exatamente O treinador tem muita importância Tem, o meu tem Ele fala muito contigo Durante o Como é que se chama? É um combate É um combate Ele tem lá Quando o combate Tem a pausa do combate Ele tem para falar comigo Mas o meu treinador tem Tipo, quando eu começo A meter Eu comentei alguns erros E o meu treinador tem que falar Porque senão Como é que se chama? Pedro Soares Confias nele? Total Já tiveste mais treinadores? Não, sou único A sério? Desde o início da tua carreira? Está contigo há quanto tempo? Comecei em 22 anos Comecei com 14 anos Já vem com 14 anos de junho 14 anos de junho? E o meu treinador não sou É solteiro? É porque ia-te perguntar Se é a tua relação mais duradoura? Já Porque isso é um casamento É um casamento para a vida É um casamento para a vida É um casamento para a vida Já estava a fazer perguntas Como se fosse a revista Bravo Já a perguntar-te coisas Da tua vida pessoal Mas tu, na tua vida pessoal Esta a tua missão É uma doença quase É uma doença Isso, claro Nem preciso perguntar Tenho a certeza Que se reflete na tua vida pessoal Certo É assim, eu refleto um bocado Tens muitos amigos? Poucos Poucos Porque os meus amigos Têm que ser meus espelhos Tem que ser? Meu espelho A sério? Já Achas? Eu não concordo nada com isso? Pá, eu concordo Tem que ser espelho porquê? Eu acho que é bom ter pessoas diferentes É pá, os meus amigos Têm que me incentivar Eu não gosto de pessoas Que estão sempre a me dizer assim Ó Jorge, bora para a noite Bora para aquilo Que eram pessoas que dizem assim Jorge, bá, amanhã vamos fazer o ganho de ato Que me incentivam-se alguém na vida Os meus amigos têm que fazer crescer Não me fazer diminuir E mesmo quando estou a portar mal Alguma coisa Ou quando bebo um roubo ou mais Jorge, esquece Tu és atleta Tu não podes Isto que são meus amigos Eu não quero amigos que me convidem para a noite Me convidem para uma vida Isto que não quero Sim, mas não estou só a falar nisso Às vezes é importante Que os teus amigos Não ser só um espelho E ter as pessoas com quem não concordas Porque essas pessoas também Podem acrescentar alguma coisa Ah sim, concorda Também tornam mais conscientes Das tuas falhas Não, eu concordo Concordo Desconcordo e concordo comigo Não quero ter um amigo Que só concorda tudo comigo Porque o Jorge falou Exatamente Então tem que ser assim Não, eu também quero os amigos Que me dizem Jorge, tu falhaste E a partir de agora é assim E são meus amigos Aqueles que sempre diz Dá palmaria nas costas E sempre dizem Que está bacana Não são meus amigos Porque ele nunca vem dizer Jorge, tu falhaste Então nunca vê Porque sou amigo do Jorge Fonseca Não vou dizer nada ao gajo Se não vou ficar mal Não, para mim Eu gosto de nem ficar mal É não querer levar uma solha Não, solha não Porque não E meus amigos têm que ser meus espelhos Tenho que divertir Tenho que fazer É meu espelho Praticamente isso Mas tem Eu estou aqui Aqui tenho alguma empatia contigo Porque eu não sou de longe Eu também sou um bocado focado Na minha parte profissional Exato E então muitas vezes Não sou Ou seja Tu não és um amigo Que organiza por exemplo Um presente de danos para o outro Em que junta todas as pessoas Num grupo do Whatsapp E diz Vamos oferecer isto És o que contribui Exatamente Mas não te sentes culpado Por isso Não Não me sinto É bom Isso é bom Não me sinto culpado Isso é bom Estou presente Estou presente Estou presente Mas não sinto culpado Isso é ótimo E ainda gosto mais da tua honestidade Já Tem que ser Não Houve Não sei se muitos atletas diriam Que não se sentiriam culpados Acho que isso é ótimo Mas Ok Eu contribui Para fazer imagens Não criar aquele grupinho Mas já viste que se toda a gente fosse como nós Os grupos de amigos eram uma merda Olha escapou-me Sim Seria Parecia agora o deputado da iniciativa liberal Seria É pá Como vou-te explicar-te isso Seria mas Os teus amigos podem sentir Que tu não estás lá para eles Não Achas que não? Não Os meus amigos sabem que estou lá sempre para eles Sabe É um estilo de vida É a forma que eu eduquei a mim mesmo E eles tipo Sabem como eu sou Todos os amigos sabem como é que tu és E sabem lidar contigo da melhor forma possível Pá E sabem quando estou Quando não estou E quando eu dou vida para eles também Porque também dou vida para os meus amigos É isso Mas Mas sentes que Descuidas dessa parte por causa da competição? Pá Sim Porque eu estou muito focado na minha cena Estás a ver? De querer ser o melhor É muito narcísico isso É muito narcísico isso Querer também ser melhor Dentro e fora Estás a ver? E comportado a melhor forma possível Em ambas as partes E pá E muitas vezes esqueço muitas coisas E acabo sempre por ser desligado E quando vejo que uns Não estão a ser aquilo que eu quero que seja Ou porque Não consigo explicar-te bem isso Mas Acabo sempre por desligar um bocado Quando é aniversário Um gajo tipo eles organizam a festa Olha Jorge tens que olhar O presente é isso Olha Faço em boa E torna tudo mais fácil Mas é pá Dispou meus amigos Mas é verdade Sim sim Mas eu acho que em todos os grupos Há um que tem esse papel E há Tu se calhar tens outro papel No teu grupo de amigos Sim Tenho um papel Tenho um papel completamente diferente Que os outros Qual é que é o teu papel No teu grupo de amigos? É pá É aquele gajo que se liga Dizendo Jorge Olha Vamos andar no tal sítio Se pudés aparecer Aparece Mas quando andás lá O que é que tu contribuís? Se os teus amigos Insistem em estar contigo É porque tu também és bom amigo Pá Sou um bom amigo Sou um gajo Sou um estrovertido Estou sempre na brincadeira Estou sempre a divertir-me E os meus amigos gostam disso Porque sou um gajo sempre alegre Estou sempre a Sempre a focalhar com as coisas E eles cortam bem isso Então Divertimos boé Já Por isso De vez em quando Leva-os a ver os seus combates ou não? Pá não Porque os meus amigos São boé complicados Pá começa a dizer assim Pá Jorge Faz aquilo Pá Que vez E aí Eu gosto muito De me concentrado Comer a música Eu não gosto Que os meus amigos Estão sempre a gritar Faz aquilo Deixa-se Pá Tem os meus amigos lá Tem os amantes de Judo Que estão lá para incentivar Mas os meus amigos Se for ali Vai me deixar um bocado nervoso Estava a dizer que ia ler aqui Uma passagem toda Que vi num jornal Que diz Isto foi Acho que foi Quando chegaste Quando chegaste aos jogos Não estou tão feliz Porque sei que tinha capacidade Para muito mais Para chegar ao Ouro em Tóquio E o meu objetivo É trabalhar para isso em Paris Vou fazer os 3 anos Passarem o mais rápido possível Para chegar a Paris E ser feliz Disseste isto? Disse E agora voltei de férias Agora falta trabalhar Para ser que torne mais fácil Mais rápido possível E vou-me divertir tanto Que os 3 anos Vai ser muito fácil Olha Mas isso é o mais importante Já E eu vou explicar porquê Porque muitos anos Eu via muito Primeira vez Quando fui campeão do mundo Eu não divertia Não estava a divertir A fazer Judo E o que é que mudou? Mudou Quando eu arranjei uma psicóloga E comecei-me a divertir A fazer Judo Estava a ser muito Certo Estava a crescer muito certo Porque é que ela te Sem revelar-te demasiado Porque não queremos Que haja outros campeões mundiais Não posso revelar Mas são palavras Chamadas de atenção Porque eu queria ser sempre o melhor Não queria falhar Eu posso dizer A primeira vez que fui campeão do mundo Foi a pior coisa do mundo A sério? Fui mesmo lá baixo Isto é um bom cabeçalho para o recorde A primeira vez que fui campeão do mundo Foi a pior coisa do mundo Foi Foi porque eu não sabia lidar com aquilo Acho que isto merecia uma chamada de capa Num jornal desportivo Foi Ou seja, o mediatismo da cena Fez com que tu perdesse um bocado Pá, perdesse o foco das coisas E desde ali Desde que tive uma conversa Com o meu treinador E com a minha psicóloga Desde ali decidiram Ser completamente diferente Porque eu comecei a perder Porque estava a levar tudo a sério Porque eu queria ser sempre o melhor E estava sempre Ser sempre aquele Parece um Robocop Que tem que ser tudo assim Assim, assim, assim E não estava-me divertindo Naquilo que eu tinha que fazer Desde lá comecei a parar Eu disse Não tenho que começar a divertir Naquilo que eu mais gosto de fazer Eu não tenho que ser sempre Um certinho Então comecei a me divertir E as coisas começaram a tornar Tudo mais fácil Mas isto faz parte Se tu ires aos programas Fazia parte de que faz Fazia parte Da transição É para fazer parte da transição Estava na altura Que queria ser Querias aparecer Queria aparecer Estava naquele puto Ah, primeira vez campeão do mundo Ah, agora vou ser na televisão Estou a ser boas seguidores no Instagram E agora vou aproveitar Para me divertir bastante E ao mesmo tempo Só que assim Agora estou na parte De esquecer a realidade da fama E voltar a ser E é que isso se vai muito rápido Não é? Chega muito depressa Mas também desaparece muito rápido E da altura de esquecer a fama E voltar aos treinos E quando voltei aos treinos Quando voltei a competir As coisas começaram a correr muito a mão Primeira competição que eu fiz Depois de ser campeão do mundo Perdi Muito rápido A sério? Muito rápido Muito mesmo E eu tipo Passa alguma coisa Mas estavas o quê? Estavas menos rigoroso nos treinos também? Estava rigoroso Mas só que estava com aquela cena Tem um dorsal Pesado nas costas Ser campeão do mundo E a obrigação É tipo Pai Estava um bocado desrelaxado demais Que todo mundo É um passeio É um passeio É pá Vi cá Vou fazer Porque sou campeão do mundo Só que esqueci que aquilo foi um dia Mas nem todos os dias são assim Claro Acaba tudo Atualmente Como é que tem cheiro Como tem que fazer para todo o dia Ser assim E quando cheguei no primeiro dia da competição Levei uma tachada E fiquei Fiquei ful Não conseguia mais Mas foi o melhor que te aconteceu Para conseguires curtir o que fazes Foi Foi E pá Acabei As derrotas fez-me crescer E eu Quando perco Cresco muito com as derrotas Olha Outra coisa que tu disseste É que Até vou ler Ai peraí que isto Entretanto Estás louco Espera Quando tudo está louco Eu quero ler aqui mesmo A passagem que tu Ah Também acho que foi depois Aqui dos jogos Foi Trabalho para a minha mãe Para fazer feliz A minha mãe é a minha fã número um Estava mais nervosa que eu Estava sempre a ligar-me Para saber como estava a competição Trabalho para ela Para os meus familiares E para os portugueses Que me apoiaram Durante a prova toda E é És o menino da mamã? Sou 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 o menino da mamã A minha mãe faz-me toda a minha vontade Faz? E a A minha mãe ao mesmo tempo Põe-me gordo Põe-me magro A minha mãe faz boa comida Para eu comer Posso dizer que Depois que tu jogos o Límpico Eu comi boa A competitividade Vem dela? Não muito Tens irmãos? Tenho És competitivo com eles? Só com o mais velho agora Porquê? Pá Porque nós agora começamos A querer O meu irmão Estou para a ginásia O meu irmão vai querer Me desafiar às vezes Para ver quem levanta mais peso Só que ele perde Eu tenho que ser sempre maior Eu sou maior E ele perde sempre E nós estamos até Com muita competitividade em casa De quem é o maior Levantar peso No desporto Esquece que ele não me ganha Se for mesmo Depende do desporto Depende do desporto Exatamente E agora no peso? Já no supino Já começa a chegar lá perto Depois que é aquele gajo Quando faz alguma coisa De frente Chega lá em casa Começa logo Tipo Pá Fica enxado Fica enxado Pá Aguentei mais que tu E eu como não gosto muito disso Fica uma competitividade Muito grande lá em casa E às vezes Na corrida Ele consegue Quentar o mais tempo Do que eu Então Ah pois Em resistência Ele ganha Ele é muito forte Então E acabamos sempre Por Estar bem a competir Estão Tens Bom na corrida Mas Estou Só bom A mandar mais peso Que tu Então Ficamos sempre ali Na competitividade Em casa Boa Mas e a tua mãe Acompanhou-te sempre nisto Ela foi contigo agora ou não? Não A minha mãe nunca foi A minha mãe É a minha fã número um Porque a minha mãe está Com sempre A ligar Cada combate A combate Às vezes Tem que jogar Telefone Porque a minha mãe Está sempre Vai com calma Vai devagar Não seja ganancioso Combate Eu combate Não pense nas coisas E a minha mãe está sempre A me meter Acho que ela mete Mais pressão Do que o próprio treinador Então Mas espera aí Se fizéssemos aqui Um exercício Qual é a porcentagem De cada voz Na tua cabeça Para um combate Que é Entre a tua mãe O teu treinador A tua psicóloga Tens mais alguém Que seja Não São as três pessoas Qual é a porcentagem De cada um? Epá Mas a minha mãe Desligo Completamente Depois de entrar Para o cão Não Eu acho que deve ter Um resquício Nem que seja 5% Epá Tem 5% Mas não tem-se muito Porque depois de eu estar ali Depois de entrar mesmo Para a luta Só estou eu O meu treinador Esqueço tudo E tu e a psicóloga Não entram também? Entra psicóloga Mas na cena de concentração Quando estou concentrado Focado Só eu e o parceiro Porque nós trabalhamos em casa Então quando estou lá Eu só tenho que ouvir Uma pessoa Que é o meu treinador Então eu esqueço Do mundo Só estou eu E o meu parceiro E mais o meu treinador Vamos andar porrada Mas só tenho que ouvir O meu treinador E ver o gajo Que vem à minha frente Só isso E torna tudo mais fácil Depois tento esquecer A minha mãe E a minha psicóloga Porque o meu treinador Já se faz o trabalho de casa todo Então torna tudo mais fácil Tens mais medo De ficar De ser o treinador Ou de ficar sem o jugo? Eu tenho mais medo De ficar sem ser o meu treinador O meu treinador É muito mais Do que o meu treinador É um amigo É um pai para mim Então tenho mais medo De perdê-lo Do que perder E é considerado Vivamente a dizer isto? Não Nunca Nunca Minha e do meu treinador Tudamos bem E nós somos amigos Nós somos amigos Treinadores São completamente diferentes Muitos treinadores Só são treinadores E o meu treinador Somos amigos Porque fora do treino Nós temos uma amizade Completamente diferente De que treinador atleta Então muitos treinadores Em alta competição Não acabam por ficar todos amigos Porque passam muito tempo juntos? É pá Não Às vezes que não Os atletas sim Mas o treinador Que idade é que ele tem? O meu treinador tem Volta de 45 anos E temos uma grande amizade 45 e não vai para ir Para os copos com ele Só depois dos Só depois dos É pá O meu treinador não é muito copos É muito Pois tem que ser Já teve a sua fase Mas acredito que não Já teve um momento de loucura Mas acho que copos Sim, sim Não é muito Também não ia permitir isso Acho que ele ia permitir Beber lá dele Foi Ah sim, sim É pior do que Pode deixar beber um champanhe Lá dele Mas não vejo o meu treinador De me deixar A beber álcool Ao pé dele Que ela ficar um bocado Não foi para isso Que eu doquei É pior que a tua mãe Então, não é? Não é Mas ia ficar um bocado Ia ficar chateado comigo Ia me dar na cabeça Olha, tu Gostas muito de quebrar recordes E portanto Foste para as 17 Já Fui Mais um recorde teu, não é? Fui um recorde Fui um recorde Pá, batido as 17 antes Ah pá Andava a brincar cedo Andava a chuva molha, não é? Sim Mas só tens um filho? Ou tens? É, pá Ah então Tenho, tenho mais que um filho Tenho três filhos Tens três filhos? Já Ah, boa E algum deles anda no jogo? O mais velho Que idade é que eles têm? O meu filho tem O mais velho tem Onze Onze? Já O outro tem três O outro tem dois Ah, então esses são recentes São recentes Ok, boa, boa Então o dono já anda à porrada? Já anda, já anda, já anda Mas agora está num bocado com medo Acho que parti o braço Desligou-se um bocado Mas o puto tem E projetas nele alguma Alguma da tua competitividade? É pá, projeto O gajo também tem vontade Tem aquele filme De que vai ser um bom atleta Mas precisa trabalhar Mas tu E se ele não for competitivo? Tu vais deixá-lo ser como ele quer? Ou queres que ele também Tenha um bocadinho de ti? Eu gostaria que ele dissesse Assim Nem todos os filhos Peixe sem peixe Claro Mas eu sou muito mais maluco Que o meu filho E eu não quero que o meu filho Esteja a mesma ambição que eu Porque se cabe a ser um bocado doente Foi E pá, eu quero que o meu filho Seja saudável Que ele diverte Eu nem queria que ele Porquê que não queres isso para ti? Para mim? É pá, porque eu vivo de Eu vivo de título Eu quero conquistar Quer ser Pá, quero que ganhe tudo Tem para ganhar Então acho que Não consegui educar isso Na minha mente Mas, pois Mas se tens a consciência Que não é saudável Para o teu filho isso Eu tenho essa consciência Porque é que para ti Porque é que para ti Também não consegues ver isso? É pá, porque eu já tenho 28 anos Acho que já não tenho fome Não há cura Não há cura E como é que foi? Então como é que esquece daí? O que é que aconteceu? É pá, conquistou que o que Tens algum ponto de viragem Para isso ter acontecido? Pá, eu depois de superar Algumas coisas da minha vida Tornei-se muito competitivo Eu superei um cancro Disse agora Ninguém me supera Pá, desde superar o cancro Isso foi em que ano? Foi em 2015 Em 2015 não era tão Mais uma luta, não é? Mais uma luta ganha Já E não era tão competitivo Ia treinar Mas não era tão competitivo Como eu tornei agora Mas depois de superar o cancro Não era muito competitivo E fiquei com muito mais fome Do que aquilo Porque eu ganhei um Ganhei tudo Ganhei uma visão de vida Completamente diferente O que é que mudou? O que é que... Pá, mudou tudo Mudou um Jorge que Um Jorge que via a vida Completamente diferente Depois de superar-se um cancro Uma doença Que estás praticamente Nunca sabes se cancro tem a cura ou não Depois erra um linfoma Pá, e depois o tratamento de quimioterapia Também manda-te muito abaixo Pá, todos os dias Fazer tratamento de quimioterapia Depois era um ano Antes dos Jogos Limp Eu tive que correr Para fazer os tempos Para fazer um gemino para os jogos Saí de quimioterapia Depois a correr Para fazer o gemino para os jogos Pá, e... Tudo mudou E chego no Rio de Janeiro Como eu estava Num pico de fora Muito elevado Soube que tive um cancro Depois tenho que fazer tratamento Depois fui para o Rio de Janeiro Pá, o que é que eu vou lá fazer? Vou para os Jogos Limp Para fazer história Mas como eu vou fazer história Se eu vi de um processo De quimioterapia Que chegue de... E porquê que não... Sim, é que... Da experiência com... Pá, eu não tenho muita... Tenho essa sorte Mas um ou dois casos Assim próximos Que tiveram cancro As pessoas Normalmente até acontece o contrário O que é? Tornam-se menos competitivas Ou... Irrelativizam mais as coisas E tipo, só tenho uma vida Vou aproveitá-la Ou seja, isto é a tua forma de aproveitar Já, a minha forma de aproveitar É viver a vida E conquistar da melhor forma possível Eu não digo que eu superei outro cancro Eu ganhei o cancro Porque eu tinha sempre a vontade De ir para fazer tratamento De quimioterapia Um pouco da sede Eu posso dizer Que o meu... Até... Tu até para a quimioterapia Ias com um espírito competitivo Vou-te explicar porquê O meu tratamento de quimioterapia Era para ser feito em seis meses Quase um ano Você acha que foi feito em quatro meses Era para ser feito em quanto? Era para fazer em seis ou oito meses Foi feito em quatro meses O doutor me perguntou Jorge E eu tinha aquela ambição De criar os Jogos Olímpicos No Rio de Janeiro O doutor me perguntou Jorge, estás bem? Acho que fazeres doze secções Em quatro meses aguentas? Bora para a galera Que eu estou pronto Perguntava a minha família O meu treinador concordou com isso Que eu sentia bem Com a sessão da quimioterapia Eu sentia bem Às vezes ia treinar Às vezes não treinava Porque o tratamento de quimioterapia É muito forte Então, pá E todos os dias 15 a 15 dias para o hospital A fazer tratamento de quimioterapia Ver as pessoas do meu lado Umas a morrer Outras a me apoiar A incentivar Eu comecei a ver a vida Completamente diferente E comecei a tornar-me Mais competitivo E depois Quando voltei Aos treinos Ao tatano Eu comecei a refletir Completamente diferente Tornei um atleta melhor E depois Desde ali Comecei Antes disso Então não eras tão competitivo É isso? Não O que é que tinhas ganho Até aí de títulos? Em 2015 Tinha sido campeão Da Europa de 73 Tinha ganho Uma competição Tinha ficado Em terceiro Numa competição Não tinha 5 grandes títulos Ok E é normal Um atleta Que tenha passado Assim por um processo De quimioterapia E por ter tido Pá, essa fase aí Depois conseguir recuperar Ou é assim É pá Eu posso dizer Que nem todos os atletas Conseguem recuperar Tenho que ser muito maluco Como eu posso superar Achaste que ias ter que largar o juro? É pá Houve momentos que E pensei Mas houve momentos Que também não podia desistir Porque eu tinha o meu filho Do meu lado A cena bacana Foi que naquela altura Estava de quimioterapia Também aproveitei Para cuidar um bocado Do meu filho De tanto Eu vi aquele olhar Daquela criança Que ao mesmo tempo Estava a começar o desporto E ao mesmo tempo Via ele com vontade Meu pai está doente Mas eu tenho que estar lá E ele estava sempre a mim Todos os dias Porque eu estava Sentia mal Todos os dias E eu Havia aquela criança Todos os dias ali Me incentivar E eu disse Não Vou ter que ser alguém na vida Para fazer ele sorrir Quando um dia Viu falar do pai dele Foi alguém na vida E eu estava sempre Com aquela cabeça Puta Todos os dias Iam comigo Levantavam Ia comigo E no mesmo assim A noite Ia fazer caminhada Comigo Puta Uma coisa Estava-se para ser Alguma coisa ali Esse chavalo Deve ser maluco Vai dormir Ah não Eu vou contigo E aquilo Aquilo me fazia sempre confusão E ao mesmo tempo Nunca fazia-me desistir Porque houve momentos Que me fez desistir Houve momentos Que eu estava Com a quimioterapia Perguntava-me Porquê Sou um cachal de alvo Não bebo Não faço Não fumo E porquê que eu tenho um cancro E não havia resposta suficiente E a melhor resposta Que eu comecei a ver Para mim mesmo É ver o meu filho Do meu lado Me apoiar Esse puto está comigo Em tudo Esse puto vai me levar E naquela altura Também sabia Fui para 17 anos Mas dentro de outros putos Com 17 anos Sabe que sei ser pai E estava naquela altura Com 17 anos De ser pai Aprendi Então Temos aqui uma batata Tu quando vais Para os combates Afinal são dois contra um Porque o teu filho Está sempre contigo Tá Mas quando estou ali Esquece Esquece Aquilo Eu sou um leão na selva E só quero comer os todos Literalmente um leão Um leão E parei a dizer Que sou um leão na selva Quero comer os todos Então não penso Em outras coisas Se não for aquilo Que é meu E de onde é que vem a dança As danças Curto bem dançar A pessoa é que eu não sei dançar A malta pensa que eu sei dançar Não sei dançar E pá Eu curto dança Mas já tiveste aulas de dança? Não Não Porque a dança Tu estás a Despermei tu Estás a dançar Aquilo faz-te bem Sinto-te bem às vezes E nos bons momentos De loucuras Põe-me sempre a dançar Mas no bronze Não me mandaste uma dança? Não Estava com uma zia Do caralho Acho que não conseguia dançar Não conseguia mesmo Não conseguia Até sumulei ali Porque o chefe de missão Estava a pedir O presidente cometeu limpo Estava a pedir Fiz ali um truquezinho Mas não era a mesma coisa Não era a mesma coisa Porque eu queria também Ter os japoneses Nação Pimbazinho Que eu tinha A sério? Já Tu ouves um som Antes de entrar O que é que ouves? Estou sempre a curtir o rock C.D.C. É C.D.C.? Já tem uma música deles Muita forte Qual? É pá Não sei o nome da música Porque o inglês Não sou muito forte Mas as guitarradas Delas dão sempre Dá-me uma asseticada Do caralho E eu curto bem entrar Quando estou a entrar Túnel da Morte Um gajo de metos fundos Eu aumento Túnel da Morte? Sim Chama-lhe assim? Eu chamo aquilo assim Mas porquê? Pá, porque aquilo Quando tu passas no túnel Quando os árbitros Certificam o kimono Ver que está tudo ok Nós passamos no túnel Até entrar na área Da competição Sim E naquele túnel Eu e ele Mas o meu treinador E aquilo Era um escuro Estás a ver? Aquilo tem umas luzes Bacana Estás a ver? É como estás a ver O túnel do suporte Quando eras para a caba É igualzinho Só que aquilo chama Túnel da Morte E aquilo quando tu entras É só tu e ele É para matá-lo É para matá-lo E achas só Fones para esquecer É para matá-lo Mas vocês ao mesmo tempo Há um respeito Não é? Sim Temos um grande respeito Um pelo outro Há atletas sacadas Ah é? Isso é bom Há atletas maldosos Há atletas Quem é que são os piores? Pá, são todos Todos têm fome de ganhante O que é que achas Que eles dizem de ti? Não sei Achas que Também tento não saber Se eu descobrir O que era mais uma razão Para lhes bater? Exatamente Mas eu prefiro não saber Porque eu vou dar Com mais Vou tornar muito Mais mau para eles Ok Fazes a tua A tua vida Em função também de Tenho que ganhar a este Ou à aquele? Não Tens alvos Não tens nenhum alvo Não tenho nenhum alvo Pá, tem alguns Que eu sei que não gostam de mim Também não faço questão Que eles gostam E eu também não me preocupo Porque se eles gostam Deixam de gostar Sim Aqueles que eu sei Que não gostam muito de mim Vão ter sempre que levar comigo E vão ter que lhe perder E pá E vou ter sempre dado Discordo a eles Que falamos Tem sempre com eles Porque assim Tu educa as pessoas As pessoas não podem educar Tu tem que educar Os teus parceiros Sim, sim, sim E entretanto Ao longo do tempo Eu tive que educar Muitos Os meus colegas Do meu arranque Sim Tive que educá-los Quanto mais batia neles E quando disse assim Eu sou melhor Vocês têm que recetar-me Assim, acima de tudo É pá Dentro da legalidade Fora do tapete Este homem é um santo Atenção Pá, eu tento sim Fora do desporto Tento um santo Mestes sempre porradas fora? Não Porque assim Há sempre Há mais maluco que tu Na rua A rua tem que ter respeito Há sempre Há sempre Há mais maluco que tu Não, não tento não Correr a conversão na rua Também fica um bocado Feio da minha parte Andar porrada na rua Pois é, sim, sim O que é que vão dizer? Olha aquele atleta olímpico Aproveitar Pá, um gajo tem que curtir a vida Divertir tantas coisas na vida Para divertir E vou andar porrada Não faz sentido Também acho que sim Acho que falaste muito bem No entanto Tenho aqui uma informação De que tu Estou a falar com um ex-presidiário Não sei se podemos falar disto ou não Ex-presidiário Pá Já Mas não fui preso Estás a ver um gajo Não, um gajo Quando vem da madura Nunca é preso Os homens querem me prender Mas não conseguem me prender Na próxima no Japão Esquece lá isso Na próxima no Japão No Japão Bom, temos passado Uma passadeira O smartphone show Pá, o smartphone está fechado Sim Eu estou a passar A Tuga não é? A Tuga 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 Em Portugal Não fosse fácil Polícia nem a parar Estamos a passar A polícia manda Ah, para, para Passaporte Não temos passaporte Temos que acompanhar as quadras Olha mesmo isso agora Fui Olha, mas eu fugia Me custei para trás Ficou 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 para trás Ah, não chegaste a ir Não, cheguei a ir Alguma vez que eu fui Fomos até para a esquadra Pediam um passaporte Fizeram um escândalo Depois nos levou para o hotel Vimos passaporte Nos levou para a casa Mas porquê dessa vez Tivemos a correr assim de certo Estás a ver Queres exibir os peitorais Estás a ver os macacos todos A correr assim de certo Com aquele mamilo a habanar Não é? Tal, tal, tal E a polícia bem magrinha Do Japão bem certinho Para Não tenho passaporte Fomos para a esquadra Vocês deram aquela coisa à cabeça Quando metem uma pessoa dentro do carro? Não, não, não Achas, também não é para para trás Mas faz sempre isso, não é? Não, os japoneses não é muito Fomos bem educados Ao longo do tempo Nos levaram para a esquadra Perguntavam se tudo ok Cartão de passaporte Não tínhamos Fuiamos no carro Com sereno Senti a primeira vez preso Fomos para o hotel Pegaram um passaporte Certificaram Ok, olha Não podem dar sem t-shirt no Japão Só é bacana No dia a seguir foste correr sem t-shirt? Não, isso queria Mas não fui Seria a maior desafio aos homens Desculpa lá Correr sem t-shirt Há algum objectivo sem se mostrar o corpo? É pá, não sei Não sei Não venhas com tangas A vantagem é mostrar o corpo O que é bom foi para mostrar Claro Eu acho que Não venhas Não, está tudo bem Está tudo bem Mas assuma para o que é que é Exatamente É assim, só que os homens têm a política dele Nos países dele têm só a política Claro Em Portugal é que temos uma política completamente diferente Qual é o melhor sentido para correr em Lisboa? Monsanto Monsanto? Já Ou O cacho de rei Até LGs Aquele passeio marítimo que tem ali Ah, o passeio marítimo Desde o cacho de rei Desde o limbo Um marítimo Ok Um passeio marítimo Anotem Já Pá, tu acho que tu és o tu Já estás lá às vezes Quando é que és convidado para a Andança com as Estrelas? Pá Já fui convidado Já foste? Só que eu sou um gajo Estou sempre a fugir Pá, já fui me convidar Mas apoiar a uma altura Que eu estava de férias E estava Enorme Pá, eu não ia fazer a figura do urso Acho que fizeste bem Pá, já Eu acho que é um sintoma De quando alguém está a acabar a carreira Não Vai a Andança com as Estrelas Pá, eu acho que Depois do ouro Depois do ouro Vou lá dançar Pôs do ouro Imagina, arrumas as botas, não é? Já, já E podes Pá, mesmo se não conquistar o ouro Vou-me para a Estrelas da Danção Mas sabes o que é que eu acho que vai acontecer? Tu vais ganhar o ouro Legal E vais pensar Eu agora tenho que fazer dois ouros Pá, olha que já Tu não vais descansar Acho que já me pusei a ver essa conversa Qual é ser a minha missão Ser conquistar o ouro? Pá, já É um amigo meu Quem teve Que é um amigo meu Que é o Alex Esteve aqui de natação Sim, sim E ele dizia Por acaso fez-me essa pergunta Se tu tinhas ganhado o ouro Agora não tinhas a mesma ambição para o país Não, e tu ias arranjar outra E eu disse Ela tem a mesma ambição para qualquer competição Epá, e mesmo que conquistou o ouro em Paris Eu vou continuar Mas por isso é que eu acho que é insaciável Ou seja Tu estás a falar disto agora De agora não foi agora Então vou esperar mais três anos para Paris Já Se não acontecer, continuas Mas se acontecer Eu tenho a certeza que vais arranjar uma nova Sim E vais estar nessa moca Epá, e vou continuar E epá, eu não sei Mas por isso é que não é melhor só É pá, ok Eu vou fazer O que eu curto E vou fazer o melhor possível Eu estou a falar contra mim Porque eu também não tenho esta mentalidade Epá, eu Mas o que é que achas Que pode ser a tua ambição a seguir? Ia tentar conquistar Duas medalhas olímpicas Para bater o recorde Porque ainda não existe nenhum atleta Em Portugal Que tem duas medalhas olímpicas Estás a ver? É, mas Epá É fome E tu depois disso? Depois disso Depois disso Chega uma altura Que eu também tenho que parar A pensar Que eu também tenho que Desfrutar um bocado da minha vida E eu vou Desligar um bocado do desporto E Isso é o que tu dizes agora Não vai chegar à altura Não, porque eu também tenho essa ambição Porque eu também tenho outra medalha Para conquistar Ver os meus filhos a crescer Isso é também outra medalha Perdes um bocado disso? Perdes Quando estou muito viciado no desporto Esquece um bocado De outras coisas E meus filhos Eu quero estar numa fase boa E eu queria estar presente Também quero ser um bom pai A fase boa? Aquela fase que não muda as fraldas E que ainda não sai à noite Exatamente Exatamente E eu queria estar numa boa fase Que eu também queria ver os meus filhos a crescer E também queria aprender a ser pai Estás a ver mesmo ser pai Estás todos os dias ali Qual é a cena mais difícil de ser pai? Qual é a cena mais difícil de não ser pai? A cena mais difícil? A cena mais difícil de ser pai É o tempo? É o tempo É o tempo e nunca estar presente Vê-los a crescer Para mim é muito mal Não ver meus filhos a crescer Porque eu também tenho a minha missão E também espero que um dia Quando eles cresceram Vamos ver também o que o pai fez Foi histórico E que eles não me condenem Para eu não estar presente Mas pronto Vou tentar Quando eu conquistar o máximo possível Do que eu quero conquistar Acho que Vou desligar um bocado do desporto E vou conquistar outra coisa Outra vertente da vida Que é tentar conquistar o amor de meus filhos Estar presente Lavá-los para a escola E não achas que podes correr o risco Nessa altura já estás com algum atraso na preparação? Porque isto é como os Olímpicos Também exige alguma rotina de treino Mas nunca é tarde demais para nada disso Nunca é tarde Não achas que é tarde demais Às vezes para a medalha olímpica Para os Jogos Olímpicos é Mas para a vida do ser humano não Nunca é tarde Não sei se discorda Pá Podes concordar Mas nunca é tarde Para conquistar alguma coisa Nunca é tarde para conquistar o amor de qualquer pessoa Ainda por cima quando são os teus filhos Mas que eles podem estar com mágoa Acabo sempre por Ver que estás a mudar Eu acho que aí tens de fazer treinos Bidiários ou três vezes por dia Vai ter que ser Vai ter que ser Porque eu vou ter que buscá-los na escola Levar para a escola E buscar Isso também faz parte da evolução do atleta e do homem E isso daqui uns anos também acho que quando conquistar o máximo possível Eu também quero pôr de lado e preocupar com outra vertente das coisas Que é o meu filho Eu não sei Eu próprio também penso nisso no meu caso Eu não sei se estar sempre a delegar para o futuro uma coisa E achar Peraí que coisa é de resolver isto Não faz com que nos descuidemos Eu próprio às vezes sinto isso Eu depois resolvo isto Mas se calhar mais vale ir resolvendo devagarinho Estás a ver? E tentando Digo eu Sim, eu percebo a tua lógica das coisas Já é difícil para agora para a ajuda atual Mas não é tão difícil agora para mim O problema é que é assim O problema é que quando eu viajo Mas quando eu estou cá Eu consigo Consigo planear isto Mas quando eu viajo muitas vezes para Em janeiro Vou para o Japão durante o mês Fazer a preparação da época Vou ficar um mês sem vê-los É um tacar E eu tenho que sempre que aproveitar estes momentos Eu tenho que aproveitar estes momentos Para estar com eles E quando acabar a minha carga de júri Quero viver isto Mas o que eu estou a dizer é Se já atualmente No júri atual Agora não estou a falar só no meu caso em particular Se já é exigente Porque à medida que também A modalidade evolui Torna-se mais difícil ele ser muito bom Imagina tipo em 2070 Quando o júri ainda estiver mais evoluído Para um pai nessa altura Ainda vai ser mais difícil Muito mais difícil Não chega a um ponto em que tipo Mais vale Espera lá Mas porque é que nós estamos sempre a bater isto? Porque vamos piorar a qualidade de vida dos atletas Não achas que não vai dar a volta? E a certa altura os recordes vão Eu às vezes penso nisto que é Vai ter que haver uma altura Em que os recordes vão ter que voltar um bocadinho para trás Porque senão as pessoas É uma tortura pessoal Mas temos que ver assim Mas cada geração tem a sua geração E cada atleta tem a sua ambição Posso ser tão competitivo Mas há atleta que é tão Posso ser tanto competitivo Mas ele dá mais importância à família dele Que a competição própria Mas estás a ver um caso isolado Eu acho que se fores ver por exemplo O exemplo do futebol É o exemplo mais comum Se fores ver um jogo Dos anos 60 Uruguai contra a Alemanha Não é nada O futebol evolui imenso Não é nada E é com todas as modalidades Exatamente E daqui a não sei quantos anos Vai ser ainda mais competitivo Muito mais Os 100 metros vai ser mais competitivo Mais A vida das pessoas para chegar aí Também vai ser pior Eu acho Muito Então não chega a um ponto em que Estamos a caminhar para o quê? Isto é uma tortura Não é? Caminhar para nada Não é? Mas é mesmo Mas sim Se cabe as pessoas também Não permitir que isso aconteça Pois Também tens de chegar a uma altura Também tens de ver assim O que é que é bom O que é que não é bom Ou achas que se calhar Vai haver um crescimento Que já não vai ser Ou o início é exponencial E depois vai estabilizando Porque se torna tão difícil Chegar mais à frente Eu acho que quando as pessoas Chegam a uma altura Quando o crash estabiliza E depois chegam ali E vais estar estável Vais permanecer ali Durante muito tempo E não vais Querer mudar muito Para não estragar Porque está estável E não me preocupar com nada Vais permanecer Num certo patamar Que ao mesmo tempo Que dá para tu fazer tudo Ao mesmo tempo Acho que isso Há uma regra Que é a regra dos 80% Que é chegar aos 80% É fácil Depois dos 80% aos 100% É que é o mais difícil É o mais difícil Desde alta competição Exatamente E só consegue chegar Com certa idade Qual é a idade ótima Para ser um atleta De alta competição no judo? Top, top Para mim No ponto de vista O pico de forma De um atleta do judo Começa com os 28 anos É a melhor fase Como eu estou agora E qualquer atleta No ponto de vista Cada treinador Tem seu ponto de vista A atleta Para mim No pico de forma De um atleta Para mim Os 28 anos 28 anos Até a altura Que está tornando-se o homem É a mesma De deixar a parte De ser miúdo Para ser o homem E já está com Com um nível A maturidade A maturidade Exatamente Muito completamente diferente O que é que mudou Então em ti Quando tinhas Por exemplo 20 no judo Na abordagem Mesmo concreta De o que é que estamos A falar Isto é uma coisa Mais mental Sim A mesma coisa Mais mental Os 20 anos Não tinha a mesma ambição A mesma fome Que eu tenho agora Sou completamente diferente Aos 20 anos Era um puto Queria-me só Estava na palhaçada Queria entrar Para a seleção Queria estar ali Queria mostrar Queria mostrar Que o teu era bom Queria estar no meio Daquilo que eram os melhores E aos 25 Já vi que era melhor Então só queria Treinar muito melhor ainda Mas é sempre a mesma É a mesma fome Não muda Não muda O chip é sempre o mesmo Mas isso não é monotomático Pá Pode dizer que sim Não é Tipo só Pá não sei Então vou-te pedir uma coisa Não peraí É mesmo um pedido pessoal Faz-me isto Faço Amigos Que é Um dia Só um dia Até aos Jogos Olímpicos Vais querer um bocadinho menos Só um dia Faz-me um dia Tipo Olha Hoje Pá tiras o dia Vamos estar a combinar o dia Mas há dia que eu quero menos Quando eu treino técnico Que é aquele sendo Parra arranca Parra arranca Que não é o quê? Treino técnico É tipo futebol Tem aqueles treinos técnicos Táticas E nós temos Técnico Que é só técnico Mas não estou a dizer só o treino Estou a dizer Há um dia Podemos marcar aqui na agenda Quando é que fazes anos? Dia 30 de outubro Gostas de fazer anos? Não Porquê? Porque sinto-me a envelhecer Por causa da competição Por causa da competição Ok Porque eu começo a ficar velho Ok Então mas espera aí Disseste-me que Com a idade vem a maturidade E um atleta torna-se Já Mas está assim Mas quanto fica mais velho Quanto mais Pá Eu curti até ter menos idade Para poder fazer Mais história possível Porque assim Tens 30 Daqui a um bocado Faço 30, né? Fica a faltar Mas esqueci 5 anos, né? Para acabar a carreira E 5 anos Pá É pouco Mas 5 anos Achas que é pouco? É pouco Eu já disse aqui O problema O problema é que Os Jogos Olímpicos Eu acho que deviam ser anuais Para vestir à pressão Não Porque 4 em 4 anos é Porque não tem a graça 4 em 4 anos Até pá Tem a sua graça 4 em 4 temos 2 mundiais Então mas pronto Pode ser no teu dia de anos Já Só nesse dia? No dia de meus anos Estou a competir Estás a competir? Não tem que ser outro dia Mas este ano não Mas este ano posso fazer contigo Que dia? Há algum dia? Ah este ano não? Este ano é porque eu não vou competir Este ano Então isso é bom Então vou lá 30 de outubro Vais acordar Vais te lembrar de mim Já Eu vou te dar os parabéns Se te lembrares E vais dizer É pá Eu hoje vou querer menos Só nesse dia Vais ver Vais ver como é que te sentes Pode correr mal Pá Não vais treinar nesse dia Ou se fores treinar É pá Uma corrida de meia hora Pode ser? Uma corrida de meia hora Sem intensidade Só tipo para relaxar Para relaxar O que é que tu curtes fazer? Há um podcast muito bom Da Inês Menezes Que eu adoro Que ela pergunta sempre Aos convidados O que é que é para ter um dia bom? Portanto vou usar aqui A pergunta dela Porque acho que é importante O que é que é para ter um dia bom? Um dia bom Para mim é treinar É pá O descanso para mim é domingo Né? Só que eu faço isso Com ação dos dias Então tens uma boa vida Pois é Ou seja A ti não te custa a competição Porque tu gostas O que me custa menos É quando a altura Tenho que perder o peso Para a competição Que é a parte do custamento Então mas nesse dia Não te vais preocupar Então olha Nesse dia não te vais preocupar Com o peso? Já Pelo menos esse dia? Já Posso comer Há algum dia em que tu não pensas no peso? Ah agora nessa fase não penso Ah ok Então vá Vá rendes mal Por sei que estás feliz Ou não estás feliz? Epá estou Estou feliz porque estou um jovem feliz Estou um gordinho feliz Estou a comer bem Tu como quando eu quero Me apetece Como mais que oito vezes por dia Estou Comes o quê? Mais que oito vezes por dia Oito vezes? Com boé Tipa Mas calma Mas tu não tens tempo para viver então? Não Estou sempre a comer Comes oito vezes Mas calma Explica-me mais as tuas refeições Com boé Tipo Acordas? Acordo Acordo para comer Levanto para comer E vou descansar Vou comer Eu faço vida só comer Mas como é que se faz oito refeições? É tipo pequeno almoço? Pequeno almoço Lancho 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 Pequeno almoço Eu sou goloso a comer Estou sempre a comer Posso dizer que eu passo a vida A comer Com boé Tu estás na categoria Menos 100 Menos 100 quilos E às vezes não vais Tipo ao 105 E tens que fazer um Hã? Mais que 105 Mais? Já posso dizer até agora Que nesse momento Devo estar com 110 quilos Mas e como é Tu consegues Imagina Se eu te disseste Daqui a uma semana Te has de estar com 100 Não consegues Uma semana não Mas duas sim Conseguiste perder 10 quilos? É fácil Batidos de terra Não Era só cortar Porque assim O meu corpo Teve durante Os 4 anos Até parece uma almofada Ou uma esponja Durante o tempo todo Estava sempre Estava assim O que aconteceu? Vou explicar Tive 4 anos A controlar Aquela alimentação De nutricionista A comer aquilo Tudo certinho Chegou-me um ponto Que assim O meu trono É assim Jorge Estás 2 meses De férias Só voltas aqui Daqui a 2 meses E aquilo é tipo esponja Tudo que eu medo O que é que faz? Então Estou 2 meses de férias Eu vou aproveitar E comer E quando Ele disse Jorge Quando estiver a acabar Vou voltar E vou Voltar ao meu 100 quilos Que aquilo é O parto De cortar Os Vou reduzir Na alimentação E não comer hidrato Noite E torno tudo mais fácil Vai começar a altura Em que tu começas A correr tronco nu Agora não Agora estás t-shirt É pá Agora estou t-shirt Por causa da bocha Mas depois Chega uma altura Mas chegam em Lisboa E tiram a t-shirt Família de Monsanto Correia do Meio do Mato E aquilo não Não passa nada Eu garanto Estás muito bem Não estou assim como tu Mas estou mais ou menos Mas está combinado O nosso treininho Já Quando tu quiser Treino a sombra Treino no Jamor No Sporting E tenho a fragilidade De uma academia De um amigo meu Como é que é a participação Do Sporting Aqui no Judo? Top O Judo tem evoluído Muito bastante no Sporting E temos um grande treinador Que é o Pedro Soares Tem uns treinadores top Que estão lá E temos grandes estrelas E grandes referências No Judo No Judo no Judo Que torna tudo mais fácil E os miúdos Têm sempre Os grandes estrelas De lado E acho que E eu também Acaba de ter Uma referência Uma mentalidade Completamente diferente Se eu estiver A conviver com estrelas E ter A convivência de estrelas Todos do meu lado Começo a pensar como eles A pensar assim E ser como eles E comportar como eles Há longo tempo Também comecei A ter essa mentalidade Porque eu tinha No meu clube Tinha João Pina E Joana Ramos E eu curtia Da forma como eles pensavam A forma que eles viviam E a forma como eles querem A forma deles ganhar E eu convivi Com grandes atletas Ao longo do tempo Porque eu também Queria ser como eles Achas que Para um puto Que está agora a começar Que ainda é cinturão Cinturão? Cinturão Cinturão branco Como é que é Como é que é Já agora? Como é que é a progressão Dos cintos? Eu sei que é amarelo Depois amarelo e branco Amarelo e branco Não desculpa Branco primeiro Branco primeiro Amarelo Aquilo é verde Epá Boa pergunta Epá Eu não vou te dar A dizer para não me enganar Tu neste momento Teste cinturão o quê? Preto Que é o maior Eu sou o maior Há algum atleta Que esteja a competir Nos Jogos Olímpicos Que é cinturão verde? Não dá Não dá E também Porque a produção Não permite Não? E como é que é a progressão? Pá Aquilo seja Tem tempo em tempo Que tens que passar Do cinturão Mas como é que É o quê? Como é que se faz? Tens um combate? Não Aquilo é No Jogos Tem 12 técnicas Que tens que fazer Para passar do cinturão Mas cabe ao treinador Quando achar que estás Perfeito E passa-te o cinturão Quando eras puto Era uma grande Tipo Ai é bem Hoje passei para cinturão Maré Depois chegava em casa Da mãe E passei no cinturão E aí ficava feliz Ainda tens lá Todas as cores Não Porque eu fui dando As pessoas Fui dando Meus amigos Alguns putos Que eu não acho Que merecem Para dizer assim Pelo Foi cinto de Jorge Eu curto sempre Passar essas imagens Tipo um baterista Que dá as baquetas Para dar cenas putos Para os putos Quando vejo que os putos São bons E querem evoluir Eu vou dando as minhas coisas Pelo dia Competição Um bocadinho menos Competitivo Que tu Tão competitivo Como tu Nunca desistir Dos seus objetivos Lutar sempre Para ser quem Eles querem ser Mas isso Eu vou insistir aqui Eu quero coisas Coisas que tu fizeste Também não queremos Que tu reveles os segredos Porque não queremos Que haja mais campeões O que eu fiz Para ser o melhor Atleta possível Eu tive que ter Uma ambição E um foco Completamente diferente Que os outros Isso é uma obsessão Quase Isso é uma obsessão Porque eu tenho um foco E uma ambição A minha ambição De querer ser sempre o melhor E aprender Para ser o melhor É fora do normal Porque eu tenho sempre Eu tenho uma boa capacidade E eu quero sempre Para ser o melhor E isso faz-me Tornar que as coisas Tornam tu mais fácil E assim Os miúdos hoje em dia Também tem que ter uma Tem que ter mesmo Nem todas as pessoas Têm uma ambição A mesma pessoa que eu tenho Tu não tens Aquele que eu não tenho Então toma completamente diferente E falamos Dos modelos dados Também defende Dos modelos dados Dos modelos dados O que eles podíamos fazer É Não sei Deixa-me arriscar aqui Uma coisa que é O judo é um desportivo individual Mas Eu diria que Se queres ser muito bom Ao início Tens-te Rodear Dos bons Das pessoas certas Não é? É uma coisa que eu vejo É comum a qualquer desporto Ou a qualquer área É qualquer área Se queres ser bom Tens-te conviver com os melhores Se tu queres ser melhor Tens-te conviver com os melhores E se tu queres ser melhor Com os melhores Tens-te trabalhar Para ser melhor que o melhor Não há outra solução Não há outro caminho O caminho é este É conviver com os melhores Para ser o melhor Se não conviver com os melhores Nunca vai ser o melhor Então mas e Como é que uma pessoa Que ainda não é o melhor Como é que chega lá? Como é que chega? Como é que pode ter oportunidade Dos melhores? Tu chateaste por exemplo Quando eras puto Chateaste muito os melhores Para poder estar com eles? Não chateava O que eu fazia Quando era puto Eu curtei lutar com os melhores Eu perdia sempre Levava sempre Mas eu fui crescendo Chegou uma altura Que eu já estava batendo nos melhores Eles já não gostavam Eu comecei a massacrá-los Porque eu tinha raiva Porque eles me davam Eu também não davam neles Sim Pá e depois dos tempos Fui crescendo E quando eu comecei a sentir Que eu já estava melhor que eles Eu comecei a trabalhar Para ser muito melhor do que eles E quero comportar como melhor E eu comecei a ver isto O estilo de vida que eu quero para mim Que eu sou melhor Eu vou trabalhar para ser melhor A quantidade de vezes Que disse melhor neste podcast É uma coisa É pá É o que sai da minha boca É a melhor coisa que sou É a palavra que dizes mais Ou não? Já Já quero ser o melhor Eu vou ser o melhor Porque assim O chip é mesmo esse A minha mentalidade Só pensa assim Se eu começar a pensar Não vou ser o melhor Agora eu vou Pá Banzo Mendes Será? Pá Não Eu tenho capacidade para isso Porque eu não posso perder o meu foco Fazes outras coisas Que te deem muito prazer? Pá Comer Dá-me bem prazer Treinar musculação Correr Andar de bicicleta Pá Muitas coisas que eu faço Que me dá prazer Tudo Implica movimento Não achas de estar parado? Não Vou de estar parado Vira um filme Pá Depende do filme Pronto Qual é o teu filme preferido? Os Trazentes Tem um filme forrado É um filme forrado É um filme mesmo E não gostas de um filme parado? Uma comédia romântica? Gosto Gosto Tens em alguma Dalgibara? Não Um exemplo Não é comédia romântica Mas é um exemplo do Shell Ah olha Por exemplo O Star is Born O Star is Born Onde nasce uma estrela Com o Lady Gaga E o Bradley Cooper Pá Não Não? Não O filme é bacana Tem uma boa história Eu adoro esse filme Pá Mas quando há com uma miúda Eu acho o filme muito bom Pá É pá Mas ele Pá Também tem a parte Não sei os nomes dos filmes Mas eu também gosto de ver um bom filme romântico Quando estou acompanhado com uma boa miúda Não sei aquele Mas está o Jorge Romano Lá do lado romântico do Jorge Claro que Não é só ser gruim gruim Mas também tem lá Outra parte da vertente do Jorge também Pá Sim gosto Pá Gosto de ver tudo um pouco Mas prefere estar em movimento do que parado? Já Eu curto Eu curto Pá Os meus filmes também têm que ser filme de porrada Hum Ok Estava a pensar se há alguma Por exemplo No carro estás em movimento Mas estás parado Gostas de andar de carro? Gosto Eu sou bem apreciado Eu gosto pela velocidade Vês Fórmula 1? Já Então antes de ontem Estava a ver o Conversar para o Hamilton A baterem? Já Se fosse eu Andava porrada com ele Mas pronto Saía do cara Ganava pelo pescoço Quem é que teve culpa? O Hamilton Não O outro Conversar para o Hamilton Também acho Eu também acho Eu também acho A Fórmula foi a forma que o Hamilton Entra na pista Eu também acho É pá Olha Achamos nós E acham também Acham a direção de corrida Exatamente Que planejou em três lugares Portanto Ah é a dualidade Tu diste a forma que o cara ficou A opinião ficou na cabeça Pois foi Pá sim Isso é o desporto Há graça do desporto Se não tiver isso No desporto não tem a graça Mas gostas de Fórmula 1 Mas não tem porrada Não Mas gosto Eu como gosto de velocidade Quer dizer Aquilo tem um bocado Tem porrada de Tem porrada quando aquilo Às vezes Os gachos se lembram Tem porrada de tipo De opiniões Estão sempre ali no jogo Pá eu também gosto de velocidade A minha vida também não é só porrada Também gosto de velocidade Eu adoro velocidade Motas? Já andaste mota? Não Mota não Porque no suporte O nosso contrato não permite andar de moto Ah é? A sério? Isso é lindo É lindo A sério? Sim Mas eu curto-me a mandar de carne A carne para mim é fixe Boa És um acelera isso? Já Curto-me Dentro da legalidade Não é? Dentro da Já Sou acelero Curto-me acelerar Mais cenas tu curto-me a fazer fora É tal resposta ao dia bom Mas Um dia bom sem treinar Um dia bom sem treinar A Curto-me é para Lisboa passear Respirar o ar de Lisboa Ir lá no Castelo de São Jorge A Curto-me é aquela paisagem toda É a Curto-me é Então 30 de Outubro Acordas? Já Hoje É pá Vou comer o que me apetecer Já Vou para o Castelo de São Jorge Já Vou ali Pá O que é que gostas de beber? Champagne Champagne Vou beber um champagne Um ué Uma sangria Um ué Uma sangria Se tivés convidas Pá vamos uns dois Já Vais lá pagar conta Eu pá Eu gosto de ser o melhor Eu não sou uma companhia Prometo Já Ele também gosta de ser o melhor Não é? Também gosta de ser o melhor Já Já Mas durante um dia não queremos Durante um dia só queremos Tem-se o fim de semana Um fim de semana top Um fim de semana Exatamente Um gajo acordando no dia Com uma grande E depois vais ver que no dia a seguir Já Relativizas tudo Sabe 10 de outubro 10 de outubro Agora eu digo isto Mas para mim também é difícil É assim Eu vou ficar um bocado triste Se eu te convidar Tu não fores Ainda por cima Tu és o gajo que vai pagar a conta Sporting é que tem que devagar isto Dizemos que é team building Que é a em preparação Já Já Podemos ligar Podemos pedir a alguém Que é um tiozinho Para pagar isto Exatamente Deixa eu te dar uma pergunta De férias Entre duas cidades Cidades chicas Podias ir para Las Vegas Que é tipo Regabob Não vais treinar Não és nada Regabob Ou Ir para um sítio Que tenha tipo natureza Para correr Tipo com visto Ou o centro de treinos de Tóquio Não É pá Eu preferia Preferia um lugar com natureza Para correr Para respirar Uma natureza completamente diferente Porquê? Porque eu não queria estar Num sítio Onde eu vou estar sempre À linha divertida Mas eu queria estar Tipo Refletir um bocado Quando estou de férias Pensar Posso dizer que eu estive Em Maldiva Durante 10 dias Só estava em Maldiva 10 dias E me refletir O meu circuito Uma época toda Olímpica Então eu preciso Um lugar onde eu tenho Paz Tranquilidade Onde eu posso correr Fazer algumas atividades Desfortivas Mesmo de férias Para poder também Refletir um bocado Que é muito importante É o mais importante A férias pode ser muito bacana Mas eu acho que precisa Sempre refletir um bocado Das coisas Nós Tiremos muito pouco tempo Só para fazer uma coisa Já Não sei se ouves podcasts Ou não Vejo Já vi vários cá Desde aqui? Já Quem é que viste? O Nuno Mendes Perfeito? Boa Vi o Alex Vi o O Vinagre Quando ele liga Para o Paladino Para ouvir mais alguns Mas não só ver ou ouvir Há muita gente Vejo Eu vejo Não sou de ouvir Sempre ligo o computador Quando cheguei em casa Eu acabo a ver a mesma coisa Mas pronto Ou ouvir música Hoje em dia Nós só fazemos coisas Ninguém ouve só música Claro Ouves música Enquanto fazes qualquer coisa Exatamente E Não temos bem tempo A fazer só uma coisa Só pensar E às vezes é Se calhar a única altura da vida Em que só fazes uma coisa É quando estás a competir Ou a treinar Que só estás a fazer aquilo Não estás a fazer mais nada E se calhar às vezes Não sei se isso é uma das coisas Que teria prazer Que é só estás a focar naquilo Só fazer uma coisa Ou seja Imagina Lavar a loiça Enquanto ouve-se música Se calhar Só lavar a loiça Ou só ouvir música Podes tirar mais partido das coisas Se só estives a ficar numa Sim, sim Eu estou de férias Eu consigo estar mesmo só Desligado de tudo Eu consigo jogar tudo Consigo estar tipo A ouvir a música Ao mesmo tempo Estar a observar Uma grande apaisagem Estar tipo assim A ouvir a música A perceber as letras da música Também é que é importante Há muita malta Que é só ouvir a música Também é a perceber Claro As rimas A perceber as cenas da música Então está a ouvir a música E tentar O que é que tu ouves? O que é que tu ouves? Curto rap Sempre ouviu grandes rap Curto que sombra Não sou muito famoso Qual é a canção Que agora estás mais a ouvir? É pá Estou a curtir o Epigame Tem lá umas músicas deles Que estou a curtir De quem? Dos Epigame Ai esqueci Não sei como se diz Epigame Ah Wet Bad Game Ok ok É o único Desse Tem a força suprema Top Tem o prodígio Que é muito a mal Tem o bispo Que curte bem o bispo Boa Tem o Evandro Que é o amigo do bispo São pessoas que curtem bem E depois tem um grande amigo Que é o Dino Santiago Ah olha Gosto muito do Dino São os cantores Que estou-se nesse momento A te lhe dar de ouvir O bispo tem uma grande vibe Ivan também tem uma grande vibe O Dino É como um grande amigo Mas os músicos É injusto Para eles Que é Nós Quer dizer Eles também podem Sim Mas eles fazem-nos companhia Não é? Quando nós estamos Tipo E por exemplo Tu achas Tipo o Dino Santiago De vez em quando Olha agora vou ver Um coisa de judo Para descontrair Nós usamos a música Para descontrair Mas a música Não usa Não é? Epá Mas Epá Olha onde estás aí Mas olha assim Mas há cantor Que passa aqui Para aquela Passa-te aquela cena Passa-te uma vibe Que pode incentivar-te E tu quando estás ali Ou muitas vezes Quando te lembras Lembra que ele disse-me aquilo E tu metes aquilo na cabeça E Sim Já usaste alguma Alguma letra Do Dino Santiago Ou do bispo Numa das tuas legendas De Instagram? Não posso dizer Não é? Pá Do bispo Tem umas Tem umas Para conquistar Gasta sempre Umas barras Mais barazinha Para buscar Mas o resto não Boa Muito bem Olha eu já te perguntei Tudo de ninguém Para perguntar Tu falas muito rápido Já falo Eu estou sempre Porque eu Tenho um bocado Focado a língua portuguesa Não acho nada E o que é que eu faço? Eu falo Para as pessoas não perceberem Não Eu acho que tu até Aqui tens pressa De Por exemplo Vais ser competitivo Nas views Que isto vai ter Em relação aos outros Não sei Vais ter mais views Pá já Mas eu falo Para dar rápido Desde puto Mas vais ter achado Quer que isto tenha Mais visualizações Do que o do Alexis Quer que Até Epá não Até que não Só és competitivo Na tua cena Só és competitivo Na minha cena Se jogámos uma sueca Não és competitivo? Não Porque eu não curto muito sueca Já Mas Ou já te ganhei No 4 em linha Portanto Já Tu ganhei Não ganhaste Tu perdeste A cena é esta Pá mas Sim Não sei Pá Eu tenho um bocado Focado a língua portuguesa E que me torna Foi uma cena Que eu arranjei Para me defender Então falo Para dar rápido Mas eu vou tentar Falar mais devagar Para tu Estão a perceber a cena Mas eu falo Para mim está Está ótimo Eu percebo muito bem Eu também falo rápido Portanto Não não falas não Não falas não Então bora fazer uma competição Dizer a mesma frase Não Vais ver quem é que diz Ah temos aqui cartas É para sueca Eu não sou muito bom Vou-te fazer um truque de magia Vou-te fazer um truque de magia Já Já Pois correu Mas hoje vai correr bem Boa sorte Então vai Então baralha-me tu Baralha-me Fogo E as calças A carta que está aí atrás Não tem nenhuma carta Não tem tantas nenhuma Está-se bem Está fechando Está baralhado Já Está baralhado E eu agora Vou fazer magia Não vi Não vi cartas nenhum Vamos lá ver A carta é esta Dizes uma carta Oito copos Oito copas Não Oito espadas Então Mas não digas Já sabes Sabe o que é aquele truque Ele vai meter Ele está Hã? Já Já Continua Então a próxima é um quatro copas É ou não é? É E agora? Já E a próxima? Não tira os olhos dele Está bem Então vá A próxima Sete espadas É ou não é? Sim É ou não é? É ou não é? Eu olhei para onde? Não olhei para onde? Bom e tu olhas para os meus olhos Depois faz as batutinhas Não é? Não não Então bora Agora é um Um oito paus Não Não é um oito paus? É É É É Não é? Não é pô Então vá Olha, olha Três copas Agora não olhei Não olhei Vitória é que estás a ver no ecrã do Acho que já não te acompanhei Não perceberam o truque e eu não vou revelar Opa mano, já percebi o teu truque Tá feito Olha, ele está assim O que é que se passou aqui? O que é que se foi? É que tu estás Eu já Pois já Ai, é bem Eu estou bem Já estava aqui Dá para ver por aqui Eu nem vou fazer isto Mas ainda levo porrada Não, eu não faço isto Nem vou estar porrada Olha Pá, foi um grande prazer Curtiu, vou falar Pá, prazer todo meu Vamos combinar então o treininho Pá, quando tu quiseres Está feito? Tá, está combinado Então olha Agora tem que ser para aqui uma cena Que é Despetes ali para a câmera Para a malta Já Mas o que é que tu queres que eu digo? Tu diz o que quiseres Voas É Obrigado pessoal É isso Obrigado pessoal Espero ter mais views Que meus Concorrentes todos Pessoal Para o próximo Vou tocar de novo Com o medalhador Em Paris Olha Nem mais E Obrigado pelo apoio Força Tamo junto É isso meu Está prometido aqui Então uma vinda cá com a medalha E pá, já Mas curta a vida Pá Eu curto bem a vida Eu já percebi Eu sou um gajo Curto bem a vida Só que eu também curto Mais a minha parte de ser atleta Claro que sim É a minha paixão Olha, grande prazer Pá, curte bem Prazer todo meu Toma lá É isso mano É isso mano Olha Aí é bem fogo Olha fez-te Agora um braço de ferro Acabamos com um braço de ferro Tem certeza? Olha, olha Não consigo Eu consigo Com a esquerda da outra luta Não, acho que É a esquerda Não sou por alto Não, vou tentar aguentar Olha o gajo Está com medo Está com medo do lado esquerdo Não, eu não consigo Pai, eu tenho um quisto Eu não consigo fazer com isto Estou a falar sério Não consigo Eu tenho um quisto aqui pá Não dá Tem que ser com a esquerda Olha que vais fazer também Dois segundos Aguenta Está aguentado Dois segundos Vai Um, dois Dois, três Ah Nunca me deixo mal Tá Fico completamente humilhado Não, não foste nada Olha, bom papo Olha, muito obrigado E agora tem que tomar roupa Eu também Porra, só ver